Pessoal, estamos aqui com o nosso amigo aqui de outubres André André TV do Povo André TV do Povo A gente está a mostrar aqui o processo da caldeirada Isso aqui é o sururu Aí o sururu, pessoal, para a gente começar a fazer a caldeirada Para a caldeirada não ficar com aquela areiazinha É igual vocês comiam um costado por aí que sentia areia É porque não tira isso aqui, pessoal Olha aí, André Tem que tirar tudo isso aqui Entendeu? Tem aqui duas meninas aí que vão aparecer E a gente está aqui, né? Tem que pegar aqui e pegar isso tudo Certo, André? Para poder... É esse inimigo assim, André Para poder ter uma caldeirada bonita e bem feita Esse aí é o Goiaba falando, meu amigo E o custaço... Ei, garoto, é pra cá? O segredo do custaço é o carinho e o amor O segredo da caldeirada boa é o carinho e o amor Isso é o que eu preparo? Isso aqui é o começo da fazer a caldeira Aí o que a gente ainda fazia é passar aqui umas trinta a quarenta águas Para poder ficar umas trinta a quarenta águas, André De uma bacia para outra Trinta a quarenta águas E tem que tirar tudo isso aqui, André Tudo isso aqui é em biguinho Tem que tirar que é para poder o sururu ficar na biguinho Valeu, pessoal? Vem embora, caldeirada da Irene Foi um prato criado para minha mãe Uma simples brincadeira E ficou conhecida mundialmente Que está por cima hoje É a cidade da caldeirada Graça ao deputado Dr. Morais Ao nosso ex-vereador E precandado-vereador Léo do Cartório É isso aí Finalizamos aqui, irmão Aqui junto com o ajuntamento com o Goiaba As meninas não quiseram aparecer Elas prepararam isso aqui Explicou totalmente para a gente que é isso aqui É um processo Que processo Que processo Vai ficar tudo na medida Não é qualquer coisa É um processo Isso aí dura um dia para fazer isso aí? Ah, daqui a pouco Uma hora, uma hora e meia A menina acaba aqui É descrito só Bem, elas não quiseram falar Tudo bem A gente preservou aqui as imagens Elas vão... Está ficando escuro isso aqui Está vendo aqui gente Está vendo aqui Entra Entra Vou finalizar Já que está escuro aqui já Esse aqui é o processo que eu mostrei aqui Que a menina fez Que processo Você fez esse processo? Esse processo aqui dura... Dura assim... Vai acabar a dia hoje? Que horas acaba? É, né? Aí vem cá Amanhã é domingo Aí está pronto Aí está pronto Você pode falar sem mostrar de hoje Aí está pronto Está pronto hoje ainda É Amanhã já está pronto Amanhã né? Com certeza Amanhã vem só... Está pronto hoje de hoje Papai Não quero não Está pronto hoje de hoje isso aí Diga que ela está pronto moleque Vai para aqui ó Mas vem cá Onde está assim? Como é o nome desse aqui? Onde está assim? 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 Ó aqui ó Ó Ah Peguei ela Está vendo aí ó Essas as mulheres abençoadas Trabalha aqui gente Noite e dia Noite Preparando que amanhã é domingo Amanhã Gente amanhã Aqui está muita gente aqui amanhã Domingo tarde Sério mesmo? É mesmo? Até que horas? Vai para aí 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 Está vendo? Deixa eu finalizar comigo aqui agora Deixa eu rodar aqui comigo Senta eu estou aqui ó Dentro do restaurante do Goiaba Nosso irmão Goiaba É uma bênção aí Nosso amigo Goiaba Um amor de pessoa Nosso amigo Goiaba Por que Goiaba o nome dele? Estou ouvindo Goiaba Para nos explicar Ele vendia Goiaba Ah É sério? É mas ele vendia Goiaba mesmo Está vendo aí ó Oi irmão Delícia está aqui Mas vai Vamos terminar Vamos terminar aqui Vou finalizar aqui Deixa eu rodar aqui a câmera para mim Vou finalizar aqui Deixa eu finalizar aqui Tchau vocês